Beleza, essa música foi gravada aqui no estúdio Mestre, o estúdio do Juliano Demetrio, onde a galera pode também, quem tem banda, ensaiar, gravar umas músicas, né? É, com toda certeza, produções em geral, tanto pra ensaios como pra gravações de CDs, produções de CDs, jingles pra empresas, locações por hora. Telefone 9966-5466-9966-5466, tá aqui, é o telefone mais famoso que o de delegacia, é só entrar em contato que a gente resolve todos os problemas. Agora, hoje, quem tá em casa assistindo e quer montar uma banda, quais são as dicas que tu das? Eu acho que, primeiro de tudo, é levar a sério, né? Levar a sério e determinação no que, onde tu quer chegar e acreditar, né? Estimular, às vezes, existem poucas, né? Então, não se deixa levar por comentários maldosos ou alguém que não acredita em ti. Acho que tu é uma prova disso, tu é um batalhador, tu tá aí, tem vários segmentos também na TV, em rádio, e eu acho que é acreditar, como a gente faz, como eu faço, como tu faz, acreditar em si próprio, né? E acreditar que dá de chegar lá onde a gente visualiza, né? Mais ou menos por aí que eu acredito. Qual é a tua preferência musical? É rock mesmo? É, gosto de rock brasileiro e gosto muito também da música popular brasileira. Jazz, samba, bossa nova, essa coisa dos anos 70, anos 60, eu gosto muito também brasileiro. E gosto de rock geral, rock brasileiro que a gente faz, então, Lange Urbana, Giras do Havaí, dos anos 90, anos 2000, e rock internacional geral, como a gente faz a Pink Floyd, Led Zeppelin, essa turma boa toda aí. Beleza, e o teu? É, mais ou menos parecido com o Neto, né? Eu tenho, eu já, mas a minha raiz é mais a rock and roll também, né? Mas eu gosto de vários outros estilos, assim, tirando um funk ou um sertanejo que não é muito a minha cara, né? Mas, é, é mais a rock and roll que eu curto. E tu, e tu, Juliano? Cara, anos 80 em geral, assim, tudo que tu falar de anos 80 eu ouvi pra caramba, é, Lobão, Paralama, Titãs, Engenheiros, Kid de Abelha, três pontinhos, porque tem muita gente boa, e rock internacional, Iron Maiden, Pink Floyd, Led Zeppelin, essa linha também, eu acho, eu ouvi muito isso, então, acho que isso também tá presente na minha musicalidade. Valeu, então, essa é a banda Rivaz de Ninguém, quer dar o telefone de contato de novo, vai lá, vamos, Jabá. Telefone do nosso empresário aqui, a colinha, 9931-0028, fala com o João, que ele leva. Ah, tá, tem outro, não é o telefone da... O primeiro telefone que eu dei foi do estúdio. Ah, tá, tá. Juliano e Demetrio, a galera do Rivaz de Ninguém, diretamente pro rec com as imagens do Gabriel Golarte. Valeu!